E aí, tudo bom? Tô com uma moto. Começando mais um vídeo. Aqui eu guardo as nossas coisas do Lorenzo. Começando mais um vídeo. E o vídeo é como vocês vão acompanhar, né? Eu esqueci de começar a introdução, mas assim, vocês vão acompanhar. Chegou o adesivo de parede do Lorenzo. Nós colocamos na parede. E eu comprei o tatame. Acredito que a moça vai despachar hoje, hoje é sábado. Então, quando chegar também eu vou mostrar pra vocês. Começando a decoração do quarto do Lorenzo. Então, bora lá pro vídeo. Olha, gente. Acabou de chegar aqui. O adesivo de parede. Eu vou abrir pra vocês. Venha. Vou entrar agora. Acabei de pegar. A gente chegou, né? Como que a gente tem... O papai de parede já deu uma picotada de tesoura, né? Pra ficar mais fácil abrir. E eu vou abrir pra vocês. Deixa eu colocar o saído aqui embaixo. Deixa eu abrir, né? Vamos lá. Vamos acelerar o vídeo, porque até eu abrir... Ai, senhora. Ai, gente. Uma coisa que eu gostei que vem bem embalada. Olha, isso aqui é tipo um papelão duro. Vamos abrir. Eu comprei pelo site dela, o 7. Eu não lembro o nome da loja, mas eu vou pôr aqui na descrição. Vamos ver. Ó, essa é a... Essa daqui é a régua pra medir com a banha. Essa foi personalizada em arenda. Eu vou deixar ela aberta pra ela esticar. E... Pra depois a gente pôr na parede. Já vale pra vocês verem direito na parede, né? E essa daqui é a pista que a gente vai ter na parede. Olha lá. Vou deixar esticar até antes. Ó, então aqui, ó. Aqui é a régua, né? Pra medir o tamanho da criança. Ela vai até 1,20. É aí personalizado, né? O Lorenzo com o carro, que é o tema do quarto dele. E essa aqui é uma estrada, né? Pra gente colocar atrás da cama dele. Como se o carro dele estivesse saindo da estrada. E depois eu mostro pra vocês como vai ficar na... E depois eu mostro pra vocês como vai ficar na parede. E depois eu mostro pra vocês como vai ficar na parede. Uhul. Olha que lindo que ficou. Vamos medir com o Lorenzo, né? Vamos? Cuidado, assim. É o carro do Lorenzo. Você gostou? Gostou? Tu tá medindo? Ficou lindo? Ficou muito lindo? Que lindo, mamãe! É, vamos medir com o Lorenzo, né, Ed? Cadê um lá? Vamos pegar um lá? Olha os pés, gente, ó. Põe a cabeça aqui no carro. Opa! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. no meu Instagram, é, esses, nossa minha linha tá horrorosa, né, mas enfim, esses quadros é do primeiro quarto do Lourenço, né, o quarto que a gente fez pra ele nascer, que o tema foi balão, e aí eu quis a cama azul pra combinar com os quadros, aí eu pensei assim, ah, o balão é um meio de locomoção, e também é como se fosse o céu, né, os balões voando, e aqui a cama, mas é isso, gente, não vou mostrar muita coisa, não, pra vocês verem no tour. E é isso, gente, olha como ele ficou, tá ficando lindo, né, e eu ainda quero comprar uma prateleira pra colocar os carrinhos dele da Hot Wheels, quero ainda um porta-brinquedo, mas não vai dar pra comprar agora, não, é muita coisa. Mas aí, quando tiver tudo prontinho, eu quero vir fazer o tour do quarto dele, mostrando como organiza as coisas, bom, mas deu pra matar um pouquinho a curiosidade de vocês, pra mostrar, né, o adesivo, os quadrinhos, o outro adesivo aqui, o tatame, ficou tão aconchegante com esse tatame, gente, porque essa é a intenção, é ter um quarto, um quarto barra brinquedoteca, né, que ele possa brincar, que possa ser o espacinho dele. Então, um quarto bem de criança mesmo, sabe? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, tchau, fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho